Bom dia, tudo pronto para a partida, quinto páreo do programa, todos alinhados, ordem pela larga. Foi dada a partida pelo quinto páreo do programa, Grande Prêmio Ipiranga, 2017, primeira prova da triplice coroa de Podro Cidade Jardim, prova de cada ponto, de Peraltar Ponte pela frente, meu corpo em vantagem, Graditor Basco em segundo, Fortione Dance em terceiro, escassa vantagem, aparecendo Forte Red, tomando a terceira, Fortione Dance, vários competidores, vão buscando a terceira colocação, na ponte de Peraltar Ponte, um correnteiro, Forte Red, lá para fora, branco, mangas preta, bola encarnada, tomou a segunda colocação, Graditor Basco, atrasou para a terceira, escassa vantagem, para Fortione Dance, correndo em quarto, Night of Glória, o quinto, vão buscando a grande curva, segue ponteando, Peraltar Ponte, mantendo um corpo em vantagem, segunda colocação, correndo o cavalo, Forte Red, lá para fora, em terceiro, Fortione Dance, Gladiator Basco, correndo em quarto, Night of Glória, por junta, cerca em terra, vai passando para a quarta, Gladiator Basco, atrasou para a quinta, que eleva de Beriqui, correndo em sete, o último, Corne Fernando, por ajudar por fora, nós aproximando da curva de chegada, do Grande Prêmio Ipirangas, primeira prova da triplice coroa paulista, na ponte de Peraltar Ponte, ao contornar a curva de chegada, contorno a curva de chegada, e entrando pela final do quinto, páreo do programa, na ponte de Peraltar Ponte, mantendo um correnteiro, para Fortione Dance, correndo em segundo, Forte Red, em terceiro, Night of Glória, passou para a terceira, forte, atrasou para a quarta, Gladiator Basco, correndo em quinto, na ponte de Peraltar, ponte de Peraltar, para a segunda parte da reta final, e a ponte de Peraltar mantendo os corpos, Fortione Dance, correndo em segundo, longe, Night of Glória, em terceira, cabeça, Gladiator Basco, em quarto, faz rede ao quinto, Gladiator Basco, em quinto, Gladiator Basco, em quinto, Gladiator Basco, com a navura no dorso, ele do centro do espelho, ele vai tirando dois corpos, vantagem para a fortuna de 10, tentando encostar para fora, mas sem sucesso, a firme de Peraltar, pontinho, como corre, ele vai tirando dois corpos, número dois, na banda com o navurro no dor, já não perda mais, cruza, uma faixa final, primeiro de Peraltar, ponte de segundo, Fortione Dance, Gladiator Basco, Night of Glória, Fernandópolis, relevo de Brick e Forte Red, slow, mosto esse potro, que até aí na milha realmente se mostra imbatível, filha de rock, o avro de Peraltar, na ralite, por Nugget, ponte de criação e propriedade, o ar sem pirango, slow, mosto passou a segunda, Fortione Dance, correndo em uma barbaridade, com a aumentar a distância, pode dar trabalho na segunda, na prova da tripla escura, passando em terceiro, aqui para fora, Gladiator Basco, muito bem, Night of Glória, escassa vantagem, portanto, em quarto, Fernandópolis, um corpo inteiro, em quinto, vai passar aí o relivo de Brick, na penúltima colocação, o último, o Forte Red, na última colocação, Forte Red, foi o último colocado, Vitória, vou gostar, releta de frontal, o Cavalo, criação do Aras, propriedade do Aras, que grande, tramando para Tiago Raidar, Joaquim Carlos, o avô tem o primeiro 33,729, para os 1.600 metros, na grama leve do Ipola, de Cidade de Argento, de São Paulo. O momento que o avô vem chamando ele no braço, bateu de direita, deu uma chamadinha ali, mais uma vez, deu mais uma, esse Cavalo, que foi o segundo, que apanha para a canhota, o Fortione Dance, com aumento da distância, ele pode viajar trabalho na segunda, a prova da tripla escura, correu muito bem, pode voltar aí, com tudo na segunda prova.